Um jovem, ele comprou a motocicleta dele, comprou lá sua motinha, tá saindo, e um dia ele resolveu fazer o que? Hã? Ele resolveu dar um grau. Nakamura, ele resolveu dar um grau. Ó! Dando aquele grau. Só que aí, o que que aconteceu? Ele resolveu passar na frente do distrito policial de São João do Aporé. E lá, meu querido, o que que aconteceu? O Gia Matins vai trazer as informações pra você, põe na tela do Pulseira, vamos lá. Olá, Rodrigo, muito boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prato. Olha, Rodrigo, o fato aconteceu na última segunda-feira, no distrito de São João do Aporé, divisa com o estado de Goiás. Um jovem de 18 anos empinou a motocicleta ao passar pelo posto policial. Fugiu para a cidade vizinha ao distrito, mas foi acompanhado e preso logo em seguida por policiais do 10º Terceiro Batalhão aqui de Paranaíba. Segundo a PM, era realizado policiamento nas proximidades da ponte que liga o distrito de São João do Aporé, em Paranaíba, com a cidade de Lagoa Santa, Goiás. Momento em que um motociclista passou pelo destacamento policial e empinou a sua motocicleta, quase derrubando o garupa que não esperava a ação do piloto. A placa da moto estava dobrada, levando a suspeita de que poderia ser um veículo com procedência ilícita. A equipe policial iniciou diligências e conseguiu localizar o veículo parado em frente a uma panificadora no município de Lagoa Santa, Goiás, onde foi possível ainda identificar que o condutor se encontrava sentado ali na padaria. Ao serem solicitados documentos de porte obrigatório, o condutor informou que não possuía CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e que portava apenas os documentos da motocicleta. Ao verificar ali e realizar a vistoria no veículo, foi constatado que se encontrava com a placa falsificada, artesanal, inclusive com a pintura simulando o lac. Diante da situação, o jovem de 18 anos recebeu voz de prisão por cometer direção perigosa e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sendo ele encaminhado juntamente com a motocicleta até a delegacia de polícia civil em Paranaíba, onde a moto também foi aprendida para se verificar sua procedência.